Eles passam os dias e as noites atrás das grades. Apesar de estarem sempre no mesmo lugar, nunca sabem o que esperar do dia seguinte. E pior, nunca se sentem seguros. Você deve ter achado que estou falando dos presidiários, certo? Errado! As pessoas de quem estou falando são, na verdade, os atendentes dos disque-bebidas. Cara, aqui nós trabalhamos das 5h30 da tarde até as 5h da manhã, né? Então a grade, ela vem pra trazer um pouco de segurança pra nós, né? Tendo em vista que a grade em si não traz segurança alguma. Ela é mais pra retardar o elemento surpresa ali ao estar nos abordando, né? Porque a segurança mesmo, ela é falha em qualquer momento. Se a pessoa chegar aqui com uma arma, ela vai pegar o rapaz aqui e você vai ter que abrir a grade. Então ela é mais pra retardar o elemento surpresa do que a segurança em si. Após a pandemia, a gente trouxe essas grades, ficaram e depois a gente viu que seria mais seguro a gente trabalhar com ela. Mesmo porque a gente não conseguia fazer nada. Sempre tinha que ter outra pessoa aqui com a gente. E com as grades trouxe mais segurança pra gente trabalhar. O Gilvan já chegou até a trabalhar como segurança. Mesmo assim, segundo ele, trabalhar na distribuidora ainda o deixa preensivo. A gente sente muita insegurança. É um dia após o outro. A gente trabalha mais na madrugada porque é um diferencial do ramo que eu trouxe, né? Aqui pro bairro. Então a madrugada é o que me rende mais. A madrugada é o que me mantém vivo e me mantém em pé. Eu já tenho uma certa dificuldade até com o sono da noite, então preferi rodar na madrugada. Mas a segurança é bem falha mesmo. A gente sente muita insegurança. Não tem insegurança alguma. A gente fica sempre contando com a sorte e contando com Deus. A gente continua trabalhando na madrugada porque a gente precisa. Às vezes a pessoa pergunta, então por que você continua na madrugada se você não tem insegurança? Porque infelizmente nós estamos num mundo capitalista e a gente precisa de estar trabalhando e precisa de estar correndo atrás de algo melhor. No caso, eu sempre corro atrás de algo melhor pra minha família. As distribuidoras estão sempre prontas pra atender os pedidos. Mas nem sempre recebem de volta essa mesma cumplicidade. Às vezes a gente tem muitos clientes que chegam aqui e ainda falam pra mim, falando ó, graças a Deus você tá aberto, né? A gente sempre sabe que a gente pode contar com você aqui na madrugada. Mas tem muitos clientes que reclamam de um preço, eles querem equiparar o nosso preço ao preço de mercados grandes, né? Que nós temos aí na cidade, dos grandes atacadistas. Às vezes nos xingam, tratam mal, às vezes tentam dar um golpe, passar uma nota falsa. Então, assim, a grade, ela serve até pra isso. Por quê? Eu só passo o produto da grade pra fora, depois eu conferir se realmente o dinheiro tá certo, se o cartão passou, se o pique chegou. No caso da Gabriela, os próprios moradores da região, cientes dos perigos que ela fica sujeita trabalhando em certos horários, se dispõem a ajudar e garantir que não haja nenhuma ameaça à segurança dela. A gente tá aqui há muito tempo, os próprios moradores aqui do bairro, eles já nos conhecem e quando vê alguma movimentação diferente aqui, eles mesmos vêm procurar saber o que que tá acontecendo. E isso traz uma segurança maior pra gente, é a cumplicidade dos clientes. Então, assim, é por a gente não ter aquela facilidade de sair ou chamar alguém ou se tem que resolver alguma coisa, sempre tem alguém aqui. Viu que tem alguma movimentação estranha, os próprios moradores do bairro, eles vêm pra cá pra saber o que que tá acontecendo, se a gente tá precisando de algum apoio. E isso eu acho legal, né? A cumplicidade do cliente, como a gente falou antes.